É isso aí rapaziada, pesqueiro bambu amarelo, sextou aí com 300kg, só das tilapadas top lá de Caconde O peixe não está esparramando nessa frente toda aqui, e vamos que vamos, uma tonelada para o fim de semana pessoal Hoje sexta-feira 300kg, e amanhã chegando 700kg na primeira entrega do dia Conversei com a The News aqui, e é isso aí, lembrando a todos aí, que o carro dá a volta no tanque inteirinho Temos nossa área de campo, e vamos que vamos, bambu amarelo, vou dar uma mão para esse rapaz aqui Vamos dar uma esparramada no peixe, e é isso aí, 300kg, olha o tamanho da tilapada A tilapada está bonita É isso aí, bambu amarelo, parece que o galo vai dar uma pescadinha hoje, é isso aí, bora mexer o doce